Fala, torcida do Fogão! E aí, galera? Tudo bem com vocês, pessoal? Passando aqui para um vídeo do canal falar sobre Botafogo de futebol e regatas, meus queridos. É o seguinte, Botafogo tá de olho no mercado turco, sim, lá no campeonato da Turquia. Botafogo tem interesse em jogadores lá e, ó, ó, tem uma lista de jogadores interessantes. Só nessa lista tem um camisa 9, tem um jogador, um atacante de lado, temos um volante, né? E ainda temos um camisa 10 e, ó, camisa 10, seleção da Alemanha. É, irmão! Seu novo Botafogo, meu parceiro, vai acostumando. A gente vai falar aqui sobre essa lista que tem no campeonato turco e o Botafogo está de olho. Agora, galera, torcida esgota os 2 mil ingressos à venda para o jogo de sábado. Depois, o América colocou uma carga extra, não sei se foi 200 ou 300 ingressos. Acabou. E o cara que fala com o Tivo aqui não comprou seu ingresso ainda, estou desesperado. Se Deus quiser, vou conseguir comprar o meu ingresso. Que o América disponibilize aí pelo menos mais 500 mil ingressos para que eu possa comprar o meu ingresso. Mas a torcida esgotou rapidamente. É uma invasão de botafoguenses no jogo sábado. E Erisson, vamos falar um pouquinho sobre Erisson também. Vamos falar isso tudo agora aqui no canal do Anderson Mota. Meus amigos, muito obrigado pela moral, muito obrigado pelo carinho de vocês. Seguinte, se inscrevam no canal, me ajudem a chegar a 20 mil e 300 inscritos. Essa é a meta que eu quero bater hoje, 20 mil e 300 inscritos. Me ajudem, colaborem comigo. Beleza? Vamos lá. E, ó, deixe o seu like. É importante para o engajamento do canal o seu like. Beleza? Primeiramente, torcida do Botafogo esgota ingressos para jogo contra o América Mineiro em 10 minutos. Torcida do Botafogo esgotou sua cota de ingressos para o jogo com o América Mineiro em 10 minutos. Foram destinados 2 mil lugares no setor 10 para os alvinegros, para a partida de sábado. Apesar das inconsistências no site de venda de ingressos, os torcedores do Botafogo rapidamente esgotaram sua parte. Há uma expectativa de liberação de mais ingressos para os botafoguenses, mas depende do América Mineiro, que promete retirar infiltrados de seus setores, caso sejam identificados. É, rapaz. Torcida do Botafogo esgota tudo, compra tudo. Mas eu acredito que o América deva ainda abrir mais um pequeno setor para a torcida do Botafogo. Vamos torcer para que isso aconteça. Vamos lá. Seguinte. Botafogo tem 10% de Erisson e multa é de 10 milhões. O clube inicia conversas por melhor contrato. A diretoria do Botafogo já iniciou conversas para conseguir prorrogar o contrato de Erisson e obter um percentual maior dos ingressos, dos direitos econômicos do atacante. No momento, segundo a reportagem do GE, o Botafogo tem 10% do passe do El Toro. Erisson foi contratado ainda na pré-SAF. O contrato com o Botafogo vai até dezembro de 2023, com o atacante tendo 80% dos direitos econômicos e o 15 de Piracicaba ficando com 10. No contrato atual, há gatilhos que fazem o Botafogo conseguir ficar com 70% dos direitos, de Erisson, mas a diretoria vingegra quer antecipar e garantir pelo menos mais 40%, então o Botafogo vai ficar com 50%. Além disso, a atual multa recisória é considerada baixa para o atacante de 23 anos da Série A. 2 milhões. Cerca de 10 milhões na atual cotação. O El Toro, vale lembrar, é o artilheiro da equipe na temporada com 12 gols em 19 jogos. No último final de semana, Erisson se reuniu com o agente Ronaldo Lucato e com o empresário Juan Alonso no Rio. O Botafogo ainda não discutiu valores e novo tempo de contrato, mas tem o interesse, assim como o staff do jogador, de valorizar o centroavante e realizar um novo contrato. Galera, o Botafogo tem que ir sim, tem que fazer um novo contrato com ele, o Botafogo precisa já comprar essa porcentagem para não correr o risco de não chegar a nenhum clube, e etc, e chegar, marcar em cima. Eu acho que o Botafogo precisa sim, logo se antecipar. E vamos ser sinceros, está merecendo um contrato novo com o El Toro. Está jogando muita bola, muita bola. Eu espero que o Botafogo faça isso. Meus amigos, metade do vídeo, vamos deixar aqueles 5 segundos. Partiu! Valeu, meus amigos! Muito obrigado pela moral, valeu pela moral. E, ó, deixe o seu like aqui, colabore comigo. Show de bola? Vambora, pessoal! Ó, no Twitter, o meu camarada Pedro Albuquerque, quem não segue o Pedro Albuquerque no Twitter, siga, né, jornalista. E ele falou o seguinte, o Botafogo monitora nomes que estão atuando no mercado turco, para a janela do meio do ano. A Superliga Turca conta com nomes como o meia Ozium, meia Ozium, né, o volante Souza e o meia Alex Teixeira, ex-Vasco. E o atacante Gomis. Esse atacante Gomis aí já jogou até na França, beleza? E o volante Souza, que aí sim seria um jogador para mim mais, mais ou menos. Vamos falar das situações de todos aqui. O Gomis também, quem falou, foi o Jota Cavalcante. Vamos dar os créditos para quem merece, tá? Primeiramente o Souza, o volante. O Souza, ele tem 33 anos, tá bom? Ele é do Rio de Janeiro, jogou no Vasco. Em 37 jogos, ele fez 32 e 5 gols na Turquia, tá? Ele tem um contrato, né, até meio do ano, do ano que vem, até 2023. Então fica mais difícil trazê-lo. Mas, Botafogo monitora. Ele pode jogar tanto de volante como zagueiro. Na sua carreira, ele começou no Vasco, depois ele jogou no Grêmio, depois ele jogou no Porto, depois ele jogou no São Paulo, Fenerbahçe da Turquia, Al-Rhali e Bexitas da Turquia. Esse Souza seria um jogador interessante para o Botafogo. É um camisa 5, né? É aquele volante que o Botafogo está procurando mais um camisa 5 ali. Então, seria o caso do Souza. Agora o caso do Gomis, né? É atacante, ele é francês, 1,84m, centro-avante. Cara, ele tem um estilo muito parecido com o Edson. Só que ele já tem 36 anos, tá? Mas olha só. De 14 jogos possíveis, ele fez 13 jogos, marcou 9 gols. 13 jogos, 9 gols, tá? Ele é um jogador de explosão, mas ele é um jogador que apareceu muito no campeonato, que teve Mundial de Clubes aí, ele arrebentou. O contrato dele vai até 30 de 6 de 2023 também. Então, ele tem contrato. Mas o Botafogo está de olho. Não sabe quanto é a multa, não sabe se vale a pena. Beleza? Ele jogou pelo Saint-Etienne, pelo Troyes, pelo Olimpique de Leão, tudo na França. Aí o Sancho é da Inglaterra, depois ele jogou no Olimpique de Marseille, né? Aí sim, ele foi para o Galatasaray da Turquia, depois para o Al-Hilal e para o Galatasaray da Turquia. Ele chegou a jogar na seleção francesa, amigos, tá? Ele jogou 18 vezes na França, na seleção francesa, e fez 3 gols. Então, é um atacante de imposição, tá? Onde que o Botafogo está monitorando. Agora, galera, Alex Teixeira. Todos conhecem o Alex Teixeira, tá bom? Ele é de Duque de Caxias, 32 anos, um metro de 73. Ele é um meio ofensivo. Ele pode jogar tanto no meio, como do lado esquerdo, como do lado direito, beleza? Joga no Beksiktas da Turquia. De 37 jogos, ele fez 23 e 4 gols, tá? Ele é um jogador de velocidade. O contrato dele também vai até 30 de 6 de 2023, vai até o ano que vem. Vasco, Shakhtar Donetsk, China e Beksiktas da Turquia. Seria um jogador de lado de Campo. E esse aqui, sim. Esse aqui seria interessantíssimo. Metsut Ozil, camisa 10, tá? De 37 jogos, ele participou de 22, fez 8 gols e 2 assistências. 33 anos, beleza? Ó, ele pode jogar tanto de médio ofensivo, como de lado, mas ele é um jogador centralizado. Ele é um meio atacante, ele é um camisa 10, beleza? O contrato dele vai até 2024, tá? Seria um baita jogador. Já jogou na Alemanha, em vários clubes, mas o mais famoso, Schalke 04 e Werder Bremer. Depois, Real Madrid, Arsenal e Ferner Bat. Tá? Anderson, o Botafogo tá interessado nesses? Cara, não. Não tá interessado. No momento algum eu falei que o Botafogo tá interessado. Como o Pedro é jornalista e falou que o Botafogo está olhando o Campeonato Turco, esses são os principais jogadores do Campeonato Turco. O Botafogo, hoje, quer trazer jogadores de imposição. Então, a gente possa imaginar que o Botafogo está sondando, está olhando e analisando esses jogadores. O Gomis, que, de acordo com o Jota Cavalcante, o Botafogo analisa a situação. Mas existem jogadores que estão sendo oferecidos ao Botafogo. Oferecidos. Então, não custa nada sonhar com esses, tá? São jogadores que estão no Campeonato Turco e o Botafogo analisa. E por que esses nomes, Anderson? Porque eu sei que o Botafogo quer mais um goleiro. O Botafogo quer um lateral esquerdo, que é o Marçal. O Botafogo quer mais um volante. Aí o Souza se encaixa. O Botafogo quer um camisa 10 de respeito. O Ozil se encaixa. O Botafogo quer mais um atacante de lado. O Alex Teixeira se encaixa. E o Botafogo quer um centroavante. Todo mundo sabe que é o Zahavi. Mas se o Zahavi não vier, o Botafogo vai atrás de um plano B. Quem sabe não é o Gomis. Aí você está jogando bem, você não está. Você já está velho, não está. É uma outra situação. Mas são jogadores que podem sim despertar o interesse do Botafogo. Agora é esperar para ver quem o Botafogo vai contratar. Mas o que nós sabemos é que o Botafogo vem muito forte nessa segunda janela. O Botafogo quer um jogador de impacto. O Ozil seria de impacto? Na minha opinião, seria de muito impacto o Ozil aqui no Botafogo. O Ozil fecha aeroporto. O Ozil fecha aeroporto. Beleza? É um baita jogador. Vamos ver. Vamos ver se o Botafogo realmente está com interesse de trazer um extra classe. Meus amigos, live hoje às 7h40. Conto com a moral de vocês. E aí? Já deixou o seu like? Já colaborou comigo? Meus amigos, grande abraço. Saudações ao Vinegras. E ó... Fui! Valeu, galera!